Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje... Hey! Versão Natal. Biscoitos de Natal. Mais conhecido como Gingerbread. Achei chique, viu? Bem bilingue, Gingerbread. Mas realmente, se você procura biscoito de Natal, quase não encontra. Mas se você procura Gingerbread, tem muito. Querem ver? Então bora lá pro aplicativo pra conhecermos qual é o melhor biscoito de Natal, qual é o pior biscoito de Natal. Então, meus amores, já abri aqui o aplicativo. Coloquei biscoito de Natal só pra mostrar pra vocês que realmente ele abre umas coisas meio sem noção, assim, sabe? Ele não abre de fato o Gingerbread, que é aquele bonequinho feito de biscoito. Ó, não temos. Não temos. Então agora, eu vou digitar Gingerbread. E aí sim, vamos ver o que temos aqui. Tcharam! Agora sim, temos o bonequinho de Gingerbread. Que é o boneco bonitinho, fofinho, maravilhosinho. Olha aqui, que coxinha, muito linda. Eu acho muito fofo. É muito coisa de filme americano, né? Que eles ganham. Eu não tinha isso na minha infância, mas agora tem bastante. Enfim, vamos lá ordenar por avaliação. Enfim, meus amores, que eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de biscoitos de Natal. Que, neste caso, é 4.8. Não é 5, que é a maior avaliação de todas, mas é uma avaliação muito boa. Já o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 3.0. E também não é uma avaliação lá tão baixa, mas tem uma grande diferença entre 3.0 e 4.8. Então é o seguinte, como vocês já sabem, eu sempre tento pedir exatamente as mesmas coisas. Por exemplo, uma pizza salgada pra comparar com outra pizza salgada. Porque não adianta eu comparar uma pizza salgada com uma pizza doce, não é mesmo? Sim, porque não tem como comparar. Mas, dessa vez, eu pedi o mais tradicional possível da melhor avaliação, porque tinha uns gingerbread muito diferentes mesmo, de Nutella, de baunilha, de ovomaltine. Enfim, ficou um pouco difícil de pedir exatamente igual ao da pior avaliação, mas eu tentei pedir o mais parecido possível, fechou? Mas tudo que eu tentei pedir de sabor parecido, o valor foi muito diferente. Gente, por um instante eu achei que eu tava no mais barato versus mais caro, porque não é possível o valor que eu paguei nesse gingerbread. No estabelecimento de pior avaliação, vou começar pelo pior porque ele é leviano, eu paguei R$15,90 e o frete foi grato. Já no estabelecimento de melhor avaliação, gente, juro, Eu tô quase aqui falando já no mais caro, porque não é possível, se eu fizesse mais caro e mais barato de gingerbread, com certeza ia pegar o mesmo lugar, porque não tem como ser mais caro do que isso. Simplesmente custou R$74,00 um gingerbread. E ainda tivemos R$14,99 de entrega, totalizando R$88,99. Meu Deus, meu Deus. Esse é o legítimo que você tem que colocar embaixo da árvore de Natal e dar de presente, né? Porque assim... É mais caro que um presente. Mas enfim, que agora eu já fiz o pedido, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda juntinhos, eu quero contar uma novidade pra vocês, que agora eu tenho uma coleção de choias, gente. Eu tô muito chique, olha isso. E elas são tão lindas, tão maravilhosas. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, que fofo. Olha que coisa mais fofinha. A coleção chama-se Choices by Karol Brasolim. E, gente, tem tanta coisa linda. Tanto. Esses são os brinquinhos que eu tô na orelha. Aí tem pulseirinha que combina com o colar. Tem colar de medalhinha. Tem o colar de coração que eu tô. Tem esse colar rosa que eu sou apaixonada. Tem brinquinho de estrela, que é a coisa mais fofa. Ai, sério. Eu sou muito suspeita de falar, porque foi tudo escolhido com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Tudo escolhido a dedo por mim. E tudo que eu tô mostrando pra vocês em dourado também tem em prata. Olha, eu sou suspeita de falar, mas tem essa corrente que eu sou apaixonada. Que, no caso, eu tô usando a pulseira dela. Mas tem o colar e a pulseira. E, como eu falei pra vocês, tudo tem em prata. Ai, tá tão lindo, tão lindo. Olha só que fofinho. Enfim, eu vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem todas as peças e se apaixonarem. Porque, gente, não tem como não se apaixonar. Olha que coisa mais fofa. E é o Choices, exatamente igual a minha tatuagem. Pra quem não sabe, Choices, traduzindo, são escolhas. E eu sempre falo sobre as escolhas da nossa vida. Que se eu não tivesse feito a escolha de sair lá do interior do Rio Grande do Sul, eu nunca estaria onde eu tô. Se eu não tivesse feito a escolha de ter o meu canal no YouTube, muitos de vocês não me conheceriam. Enfim, as nossas escolhas mudam a nossa vida. E por isso que essa palavra é tão importante pra mim. E por isso também que eu escolhi pra ser o nome da minha coleção. Que é muito importante pra mim e que eu tô muito apaixonada. Gente, eles chegaram. A diferença de um e de outro. Tô, tipo, chocada. Eu queria ter mostrado pra vocês a sacola que esse de melhor avaliação veio. Mas, como eu nunca mostro a marca pra vocês, não tinha como mostrar. Mas veio assim, literalmente embalado pra presente o negócio. Muito lindo. Olha essa caixa. Meu Deus, parece que veio uma joia dentro, né? É só um biscoito. Mas, enfim, aqui temos o biscoito de Natal de melhor avaliação. Ele é coberto de chocolate, ao que tudo indica, né? E aqui temos o biscoito Gingerbread de pior avaliação. Tadinho, ele veio até meio triste esse aqui. Ele tá até meio cabisbaixo. Mas, pra mim, esse é o Gingerbread normal. Esse é o tradicional mesmo. Enfim, vamos ao que interessa, que é provar esses Gingerbreads completamente diferentes um do outro. Eles realmente, assim, só tem o formato parecido. Porque a altura de um e de outro é completamente diferente. Até o tamanho deles, né? Uma diferença bem grande de tamanho. Enfim, antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso. Estamos crescendo cada dia mais. Enfim, bora lá. Bora lá, que isso aqui tá me deixando angustiada, que é muita diferença. Óbvio que eu já imaginava que seria uma diferença, né? Tendo em vista que eles tiveram muitos reais de diferença. Então, pelo menos um ser maior ou um vir três, que eu achei que poderia acontecer. Mas não, veio só um mesmo. Só um aqui com a altura de uns cinco aqui, né? Mas ok, vou começar com o de pior avaliação. Vou comer pela perninha, porque vocês sabem que eu tenho dó de comer a cabeça. Eu sempre falo isso. Hum! Gente, que delícia! Nossa, tem bem o gostinho de Gingerbread. Ao mesmo tempo em que tem um gosto de biscoito de vó, sabe? Aquele biscoitinho amanteigado. Parece um biscoito amanteigado com gengibre. Nossa, achei muito bom. Hum! Hum! Muito bom mesmo. Nossa, adorei. Adorei. Nossa, pior avaliação isso aqui. Tem absolutamente nada. Nada. Nossa, eu amei. E agora, eu não sei nem se eu quero provar ou se eu coloco de enfeite na minha casa, né? Porque assim, é o valor de um enfeite na casa mesmo. Vamos provar o Gingerbread de melhor avaliação e também o mais caro. Hum! Nossa, gente. Simplesmente não existe biscoito. Azar do biscoito. Porque tem um creme de ovo maltine aqui dentro. Olha isso. Um creme todo derretido de ovo maltine. Desmancha na boca, literalmente. Hum! Olha! Desmancha. Tô chocada. Hum! Meu Deus, é muito bom. É muito bom. É tipo assim, não sei explicar. O negócio desmancha na tua boca. E aí, você morde, tem o crocante do ovo maltine. Ele é perfeito. Literalmente, não tenho que falar de ruim. Ele é maravilhoso. Ah, não, tenho que falar de ruim porque ele é muito caro, né? Tipo assim, vamos usar os fatos de que é muito caro. Mas, nossa, talvez uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Ele simplesmente desmancha na boca. E ovo maltine, eu tenho uma queda, né? Porque eu gosto de coisa crocante no meio do cremoso. Então assim, ele é maravilhoso. Mas, sendo racional, eu estou aqui pra comparar o melhor e o pior Gingerbread. Ou, o melhor versus pior, biscoito de Natal. Isso aqui não é nem um Gingerbread, né? Porque, na realidade, o Gingerbread é um biscoito de gengibre. Não tem absolutamente nada de biscoito, nem gengibre. E, esqueci o que eu ia falar. Me perdi. Mas, enfim, tem nada de biscoito. Ele é natalino porque ele tem o bonequinho de Natal ali. Mas, ter biscoito de Natal mesmo, não tem nada. Então, eu, Caroline, ficaria com o de pior avaliação. Porque, realmente, imagina você comprar, assim, de presente? Óbvio. Ninguém vai reclamar de ganhar isso. Porque ele é muito maravilhoso. O sabor é muito incrível. Porém, se tu for pensar assim, ah, vou dar pra uma criança um biscoito de Natal. A criança vai olhar e falar, tá, mas cadê o biscoito, fia? Não tem biscoito. Não temos o biscoito. Então, eu vou ficar aqui com o de pior avaliação. Que, inclusive, eu achei ele maravilhoso. Ele tem muito sabor de gengibre, muito mesmo. É tipo um biscoito de vó mesmo. Com o saborzinho de gengibre, o saborzinho de Natal, assim. Eu achei ele tudo. Ele tá meio bolado? Ele tá, sabe, meio chateado, meio cabisbaixo? Sim. Mas, agora, amigo, já pode ficar feliz, ó. Um pouquinho feliz aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha nesse sorriso. Porque você ganhou o melhor versus pior avaliação da Carol Brasilinha, amor. Você ganhou. Ganhou. Pode ficar feliz agora. Porque, assim, realmente, não tem como comparar. E, falando de biscoito de Natal, esse aqui tá maravilhoso. Vou comer até mais. Hum, hum, hum. Mas, enfim, que... Vamos ler as avaliações pra entender o porquê que esse é a melhor avaliação. E o porquê que esse é a pior avaliação. Melhor. Jonas, cinco estrelas. Sem dúvidas, o melhor biscoito de Natal de todos os tempos. Ótimo pra presentear. Concordo que ele é ótimo pra presentear. Porém, biscoito de Natal, ele não é, né? Porque de biscoito ele não tem nada. Então, assim... Sem dúvida, o melhor chocolate de Natal de todos os tempos. Concordo. Ele realmente é perfeito. Mas de biscoito, não. Malu, cinco estrelas. Perfeição em formato de Gingerbread. Simplesmente apaixonante. É apaixonante demais. Inclusive, eu tô doida pra dar mais uma mordida aqui. Porque, nossa senhora, essa sensação do negocinho derretendo na tua boca. E aí, quando tu morde, ainda vem o crocante do Avon Maltini. É tudo. Tudo pra minha carreira. Porém, né? Não falo mais, porque eu tô repetitiva já. Jaqueline, cinco estrelas. Apaixonada pelo Gingerbread. Produto impecável e qualidade superior a tudo que eu já vi. Realmente, qualidade impecável. Mas, né? Aquela coisa. Pior a variação. Letícia, uma estrela. Que decepção. Gingerbread seco e sem sabor de nada. Discordo em todos os sentidos. Ele não é seco. Ele é, de fato, um biscoitinho, né? Então, não tem como ele ser diferente. Não tem recheio. E, sem sabor de nada, discordo totalmente. Porque ele é bem amanteigado e tem ainda o gostinho do gengibre. Natália, uma estrela. Pedi um Gingerbread e recebi um biscoito de manteiga. Por mais que seja bonito, não tem nada a ver com o sabor de Natal. Discordo também. Achei ele bem biscoito de gengibre mesmo. Vitória, uma estrela. Não recomendo. Comprei pra dar de presente, cancelei a entrega. Péssima apresentação e sabor. Discordo totalmente. Assim, ele poderia estar dando um sorrisinho a mais? Poderia. Poderia estar menos bolado, menos chateado? Poderia. Talvez ter um negocinho coloridinho aí e tal. Mas a pessoa vai sentir o gosto mesmo, né? Vai comer de todas as formas. Inclusive, eu já estou chegando na cabeça dele, que eu falei que eu não chegaria. Mas ele é tão bom que eu vou comer a cabeça dele também. Olha só. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Natal. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.